Não tem ambiente animado Nem dançarino animado sem dinheiro Todo cavaleiro sempre quer ter um xodó Não tem ambiente animado sem boleto Não tem sanfoneiro animado sem forró Nem dançarino animado sem dinheiro Todo cavaleiro sempre quer ter um xodó Onde tem forró, só tem gente boa Todo mundo agarradinho, uma poeira boa Onde tem amor, também tem carinho Todo mundo se balança e sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho Todo mundo se balança e sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho Todo mundo se balança e sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho de forró, mais um pouquinho De mulher, mais um pouquinho de amor, mais um pouquinho de carinho E cada pouco tem um pouco, sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho Todo mundo se balança, sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho Todo mundo se balança, sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho Todo mundo se balança, sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho Todo mundo se balança, sempre quer mais um pouquinho Chega pra cantar com a gente, seu Oliveira Não tem ambiente animado sem mulher Não tem saconeiro animado sem forró Nem do sorrido animado sem dinheiro Todo cavaleiro sem piqueteiro jogou Não tem ambiente animado sem mulher Não tem saconeiro animado sem forró Nem dançarino animado sem dinheiro Todo cavaleiro sem piqueteiro jogou Aonde tem forró só tem gente boa Todo mundo pega rabinho, uma coelha boa Aonde tem amor também tem carinho Todo mundo se balança e sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho Todo mundo se balança e sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho Todo mundo se balança e sempre quer mais um pouquinho Quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho Todo mundo se balança e sempre quer mais um pouquinho Ei, seu Oliveira, como é bom cantar com o senhor A honra é toda minha A honra é nossa, seu Oliveira, a honra é nossa Hoje tem forró Quem vai tocar? Outro for